A Ana Sofia não sorria desde a adolescência. Tinha vergonha de mostrar uns dentes tortos e muito maltratados. Um problema que começou por ser estético, mas que acabou por afetá-la psicologicamente. Na altura da adolescência, comecei a ter problemas com os meus dentes, porque não tinha muito espaço na boca, e então os dentes do siso foram criar menos espaço na boca, o que fez com que eles se encavalitassem. Sempre foi um problema desde a adolescência que me marcou, porque olhavam para mim e diziam, os dentes daquela, pronto. E a gente nessa fase da adolescência, que era ser bonita, não quer ter os dentes assim, não é? Depois engravidei, muitas dores, muitas noites sem dormir. Quando estava grávida, então foi um suplício. É triste, é muito chato uma pessoa olhar para o espelho e não gostar daquilo que vê. Simples facto de ir lavar os dentes, ou de se arranjar para sair e depois ver ali coisas que... Ah, quem me dera, ter um sorriso bonito, não é? E eu, como tenho 29 anos, acho que é um bocadinho cedo para ficar desdentada. O problema é que as possibilidades financeiras não são muitas para que eu pudesse fazer os tratamentos, até porque eu tenho um filho que eu tento dar o máximo que eu posso e o máximo de mim. Fomos acompanhar a Ana Sofia no dia da grande mudança. Ora, vai já. Hoje é um grande dia, vou pôr o meu aparelho. Estou um bocadinho nervosa, vamos ver como é que corre? Então, vou lhe passar o fio pelos dentes todos, ou quase todos, nessa primeira fase. Vou começar a olhar os seus dentinhos. Então, pronto, Ana Sofia, está prontinha. Por hoje, vamos ver que foi tudo bem, muito rápido, engolou, está com um aparência muito estético, praticamente não se vê, e vai ver que vai ficar muito contente, que isso vai ficar em pouco tempo, vai começar a ter grandes melhores. Vamos então receber a Ana Sofia Eduardo. Então, Ana Sofia, isto hoje é um sorriso diferente. Eu não estive cá no programa em que lhe fizeram a surpresa, mas vi que foi uma bela surpresa, não foi? Uma grande surpresa mesmo. Como é que reagiu? Eu não estava muito à espera do que seria suceder. Fico muito contente mesmo, porque foi uma oportunidade única. Tinha complexos de rir, desde a adolescência? Sim, eu gosto muito de rir, não é? Mas, claro que a pessoa depois se sente um bocadinho retraída, não é? Não transparece aquilo que a pessoa realmente é. Evita sempre de dar um sorriso mais aberto. Apesar de ter uns olhos lindos e muito expressivos, mas o sorriso faz sempre muita falta. Mas, como é que é? Começou a criar quase tiques de pôr a mão à frente, se tivesse vontade de rir assim, uma grande gargalhada, sorria só com os lábios, com a boca fechada. E dava um sorriso, de maneira que a parte que eu tinha torta não transparecesse tanto. Tentava ocultar ao máximo o defeito, não é? Como é que correu isto? Começou por fazer o quê? Foi logo pôr o aparelho? Não, não. Passei por várias etapas. Primeiro foi a limpeza, porque eu tinha bastante tártaro. Extrações, portanto, uma coroa também. E depois, finalmente, o aparelho. Nós até estamos aqui a ver uma, estas fotos nunca são muito bonitas, mas aqui mostra, eu acho que até dá um certo gozo agora olhar para o antes, não é? Para como é que tinha os seus dentes antes dessa limpeza, dessa destartarização e antes de pôr o aparelho. Foi doloroso ou não? Não, nada. Não achei nada doloroso. É um processo, quer dizer, que não é tudo de uma vez, portanto, não custa assim tanto. Não. Como que eu tinha boa vontade e, pronto, pensando no que depois, no que será, é logo outro ano e uma pessoa vai bem disposta e com vontade. E aí, até como o seu marido dizia, tem outra atitude, está mais confiante em si. Sim, sim. Muito mais. Então pôs o aparelho, não foi? Fez essa, ou antes fez a destartarização, pôs o aparelho. Doeu-lhe a pôr o aparelho? Não. Habituou-se facilmente? Inicialmente, claro que custa um bocadinho a adaptar, não é? Mas é uma coisa que, naturalmente, depois... A comer, tem que se disciplinar... Sim. Nos primeiros dias, tentar comer coisas mais macias, com cuidado, para não partir, mas nada assim de extraordinário. Fez também um branqueamento. Não foi? Em casa. Aí é que notou logo uma grande diferença. Sim, bastante. Porque os dentes ainda estão a ir ao sítio, mas o branqueamento nota logo uma diferença muito grande. Sim, sim. Nós estamos aqui a ver, olha, o antes e o depois. Já tinha visto estas imagens dos seus dentes, ou não? Então comente lá. O que é que acha disto? É uma grande diferença. É uma grande diferença, não é? Por muito que veja o espelho. Agora, assim, o impacto nesta dimensão aqui do nosso plasma é realmente extraordinário. O branqueamento é um processo simples, que não é incómodo. É assim, poderá ser, se não for feito mediante a consulta do profissional. Mas correu bem. Vamos saber aqui por nós sobre o branqueamento. A Ana Sofia Duarte fez o tratamento de ortodôntia, branqueamento dentário e colocação de croas.